Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Arrasante. Eita! Preula, mano! Vai, 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 vai! Um pra vocês. Caralho, ele fica espregando a rua nos meus olhos. Estamos de volta bonito. E... Tenho que achar... O lugar aqui, mano. Não sei nem como que eu vou procurar. A moça falou pra mim colocar unidas No GPS E eu tô querendo almoçar também, viu Parece que o restaurante tá a maioria fechado Bom, o que eu almocei ontem Tá aberto, agora eu vou lá de novo Vamos roubar o Wi-Fi da onde eu jantei aqui ontem Vamos ver se funciona, né Ah, tem aqui abismo A Inhumans Treinamento Nossa, os caras foram inteligentes De colocar isso aqui no No GPS E, meu Quem tiver operadora TIM aqui Não funciona, cara Tô dependente de Wi-Fi aqui na cidade Tive que parar ali na frente do restaurante Pra usar E galera, pra quem vem pra cá É legal alugar um carro, vim de carro, vim de moto Porque os passeios geralmente são longe E diz que os transfers não são baratos Você vai ficar dependendo de táxi Bom, acho que é aqui, ó Parar a moto na sombra É aqui mesmo Alguns momentos depois Bom, galera, aqui foi só pra preencher meus dados Preencher uma pólice de seguro Porque eu posso morrer por bichos peçonhentos Aranhas ou cobras Posso morrer de queda Posso me machucar nas pedras Eu posso me afogar O bote pode afundar Mandar eu escrever tudo isso no papel ali, velho Quase que eu desisto Tô zoando Eu sou bem destemido com essas paradas Mas tá escrito lá Tipo que o seguro cobre, entendeu? Porque é os riscos que você corre E é assegurado pela Porto Seguro Esse aí é o rolê mais caro, velho Vou falar pra vocês Paguei R$1.690, mano No próximo vídeo vocês vão ver esse rolê Eu vim aqui só pra fazer esse rolê Eu achava que era R$1.000 Mas tá R$1.200 e pouco O normal Como eu vou fazer mergulho Vai ser pra R$1.690 Top demais, velho E agora eu vou caçar um lugar pra almoçar Não sei se eu almoço no mesmo lugar que ontem Não sei se eu como um subway aqui, ó Subwayzinha da hora Eu sei, galera, que o rolê é caro Mas é uma... É algo único, assim Sabe? Talvez que eu faça na vida Vou descer numa caverna Mergulhar numa gruta A 7, 8 metros de profundidade Então Eu acho que vale o investimento E eu... É como eu disse Não quero saber quanto custa Eu quero saber Quantas vezes parcela Parcela em três vezes Ó, o que eu comi foi esse aqui ontem Ah, mano Eu não sei se eu como a mesma coisa Porque não tem muita opção aí Vou comer outra parmegiana Três dias seguida Vai me dar azia Tanto molho de tomate Azia não Gastrite É a mesma coisa quase Os dois doem Galera, tô almoçando aqui no restaurante Casarão Tô aqui na parte de fora Tem a parte interna com ar-condicionado Tô comendo uma picanha no alho Top Galera, bora pra mais um rolê Vamos fazer agora a Gruta do Mimoso É um passeio novo Que tem aqui em Bonito Acredito que seja o passeio mais novo Que dizem que é muito bonito Vamos fazer uma flutuação lá Dentro da Gruta Esse passeio é mais distante, galera Ele fica a 30km do hotel Tem passeio pra tudo quanto é lado aqui Tem passeio que é lá em Jardim Tem passeio que é Eu não vou lembrar o nome da serra agora Mas é outro município também E esse aqui, ó A gente vai Pra cima Todos que a gente fez foi pra lá Na real, a flutuação foi pra lá O de hoje que foi o bote foi pra cá E agora estamos vindo fazer esse pra lá Subindo a avenida principal até o fim Aqui, ó Serra que eu falei Serra de Bodoquena Lá que tem o Boca da Onça Que eu queria fazer Estamos indo agora Sentindo Corumbá Miranda Engraçado, galera, né Que lá em Ponta Porã Eu fui pedir informação Pedir logo pro motociclista Que fazia parte do motoclube Aí hoje eu fui fazer um passeio O passeio de bote Todos aqueles senhores que estavam no bote Era um grupo de motoqueiros De motociclistas Tudo de BMW Parece que atrai, né Estamos a 25km Meu passeio é pras 2h40 Agora são 2h13 No painel aparece 15h13 Por causa do fuso horário E macha Jogar pra deplantação de milho Você tá doido Fazenda machadinho aqui, ó Nossa, galera Meu braço tá torrando no sol, velho Eu não posso passar protetor Já queimou muito aqui, ó Não posso passar protetor Pra fazer flutuação Mas não contamina a água, né A água é muito pura Aí Levantei a As Mangas aqui pra Dar uma queimada Mais pra cima Com a marca da camiseta Vai tá ardendo já, mano Meu braço Assim que eu sair da Plutuação Já vou fazer Já passar Um creme Hidratante Protetor Senão Isso aqui vai doer Pra cacete Mais tarde Olha que estrada linda Galera, o Pantanal é nesse sentido aqui também Esclareceu placas pro Pantanal E a gente vai conhecer Com toda certeza Nossa, olha essa paisagem, velho Que coisa linda, mano Volto aqui no maior barato Vamos entrar aqui agora Opa É só a terra Eu voltaria aqui no maior barato Fazer trans pantaneira E pra Voltar e bonir de novo, né E olha que bom Olha que da hora Que quando eu posso ir na próxima vez aqui Em Bonito É O Boca da Onça Que é o rolê que eu quero fazer Fica pra lá Sentido Pantanal Então A grande chance de eu voltar, hein Eita Que é costela de vaca Vê se num trem chato de andar É quando tem isso na Na estrada, velho Lá na canastra tinha muito isso E olha que região linda, velho Caraca, tá dando Dá pra ver uma estrada lá em cima Será que vamos passar lá? Não, vamos não Já tá dando pra ver o O destino aqui no GPS Um pouquinho de estrada de chão Então Falta menos de dois quilômetros É uns Quatro quilômetros Estrada de chão Gruta do Mimoso Chegamos, galera Olha os Mimoso ali Parabéns, pai Aqui é a recepção do Gruta do Mimoso Já tô aguardando aqui Para as instruções E a nossa entrada Desse lado Tá caverna aqui Tá E o espaço Para a nossa atividade É somente nesse Primeiro salão Aqui Tá Tem uma atividade É uma das cavernas Mais exploradas Aí Pelos mergulhadores Considerada Uma das mais bonitas Para o mundo Tá É a Gruta do Mimoso Tá Porém A gente não tem acesso Devido à profundidade Ali? É Ah, não é? Tem uma calça Igual a do Não é? É 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 Para substituir a saliva Caraca Isso é top Isso parece até de mentira Isso aqui Olha só gente Galera, tá ruim de focar o celular aqui dentro Não sei se é de luz ou foto da caprinha Olha lá Mas perdeu o foco Foca mais onde tem luz mesmo Colocou as lanternas ali para clarear E eu vou levar uma também Ganhou a lanterna Mesmo assim está fofinando Não sei se é de luz ou foto da fac, então Não sei se perigo Mais Ele foi Não sei se perigo Casa de café Essa roda é de luz Mais Então Eu vou levar Meu, aqui é um precipício, hein? É muito fundo aqui. Cê tá doido. Música Música Galera, sensacional esse rolê da Gruta do Mimoso. É, infelizmente lá é escuro e o celular, meu, mesmo sendo o meu celular novo, a câmera tem muita dificuldade pra focar, cara. Eu me esforcei pra fazer umas imagens lá, mas não deu muito certo, tá? Eu vou receber umas fotos e vou colocar aqui pra vocês verem. E o bacana... Eita, mano, essas costelas de vaca enchem o saco. O bacana é que a gente pode contratar um fotógrafo lá e o cara se esforça bastante pra tirar várias fotos, dar umas dicas. E cobrou baratinho, galera. 50 reais por casal ou 30 individual, né? O contrário dos outros lugares aí que metem a faca, velho. Lá no bot é 90 reais as fotos. Eu confundi os valores, tá? Mas, enfim... É... Junto, eu sei que a gruta aqui do Mimoso, junto com o bot foi 355 reais. Eu acho que esse aqui foi 219, uma parada assim. Caraca, galera. Olha o tamanho desse pássaro, mano. Não sei, não faço ideia que pássaro é esse. Olha que louco, muito bonito. Bico vermelho. Zolhão azul. E bora voltar pra bonito. Vamos dar um rasante aqui. Vinte minutos depois. Mostrando pra vocês aqui meus dias, né? Em bonito. Eu pedi aqui, ó, no Escuba. Bonito Escuba. Pra testar minha roupa de mergulho. Agora eu consigo ter uma dimensão do porquê que é tão caro, cara. Esse passo aí que eu vou fazer amanhã. Porque, meu, você vê a roupa que eles colocaram na gente de mergulho ali? Uma roupa grossa, sabe? Você fica... Mano, aquilo não deve ser barato, velho. Fora fazer a manutenção disso e tal. Né? Aí tem o cilindro. Enfim. Amanhã a gente vai saber se vale tudo isso mesmo. Mas os equipamentos são top. Coisa de top, assim. É muito grossa. Porque aí eu vou entrar numa água muito fria. E é isso. Final de tarde aqui. Na verdade é noite já. Ah, não. Eu esqueço que esse relógio tá errado. Agora são... Cinco e meia aqui. Então é final de tarde. Aqui tá com a hora de São Paulo. Já é dezoito e vinte e oito. Agora eu tô voltando pro hotel. Eu tô morrendo de fome, cara. Que eu só almocei. Aquela hora que eu almocei era o quê? Uma da tarde? Agora já é cinco e meia. Comer alguma coisinha no hotel ali pra enganar. Eita! Atropelamento aqui, ó. O carro atropelou... Nossa, o moleque tá sangrando pra caramba. Bateu a cabeça no vidro, coitado. Como eu ia dizendo, eu vou voltar agora pro hotel e... Me enganar a fome com alguma besteirinha ali. Que já já eu vou tomar um banho e já vou... Já vou ir jantar. E aqui, galera, é um... Um moto misturado com um daily vlog. Por isso que a gente mostra até o que tá acontecendo na rua aqui. Que a gente... Aqui eu mostro a realidade. Bom, o negócio agora é tomar um banho quente. Daqui a pouco ir pro centro jantar. Oito horas e um minuto. Voltei, galera. Tava arrumando minhas coisas, mano. Já mais eu vou embora. Assim que eu vou voltar do abismo aí, umas... Tô indo comer alguma coisa aqui. Acho que vou comprar uma lembrancinha pra minha mãe. E, galera, um quilômetro de moto, mano. Você faz em segundos, né? Mano, faz andando. Pra você ver. Isso é louco, velho. Parece que não chega nunca. E eu não sei se é porque tá mais tarde. Mas hoje a cidade tá deserta, velho. Hoje eu vou no subway. No dia seguinte. Então é isso, galera. Encerrando aí mais um vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, aproveita e se inscreve no canal. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho